Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga Porque se está com Hora Vaga, está no canal certo, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Desta vez, como toda terça-feira, estamos trazendo Pokémon Trading Card Game E mais uma vez galera, vamos jogar com inscritos, beleza? Bom, primeiramente eu estou com medo de levar uma surra do meu inscrito, mano Mas é o seguinte, vamos que vamos e é pra gente jogar, brincar, se divertir, rir muito porque é o importante Bom, está comigo diretamente de Minas Gerais, um beijo pra galera de Minas, um abraço bem grande em todos aí E um cheiro no coração, está comigo o Leonardo, que é o Léo Júnior, se apresenta aí, Léo Fala galera, beleza? É isso aí galera, e hoje ele me adicionou no Skype e disse, vamos gravar o vídeo da terça-feira Que é o do Pokémon Trading Card Game, eu disse, vamos e vamos, estava só esperando essa oportunidade Então vamos lá, bom, é, ô Léo, como que é seu deck? Muito forte, muito fraco, mediano? Cara, meu deck tem 3 decks É só isso Tá É um Magnezone, um Kaiô e um Rohro Nossa, velho, o cara tá com tudo, hein gente Mas vamos lá, vamos tentar enfrentar ele aqui Vou mandar já um desafio pra ele aí Vou usar o meu deck que eu uso sempre, o meu melhorzinho deck Vamos ver o que acontece, né cara No último, normalmente eu tenho ganhado os caras, né Olha, parece que tem tipo dragão aí no modelo, hein Ah não, tem nada Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu Galerinha, eu também quero pedir desculpa a vocês, como sempre eu tô pedindo Por quê? Tô com um problemão no meu PC, não tá dando pra rodar Minecraft bem à vontade, bem tranquilo Então a gente tá sentindo essa dificuldade de gravar as séries Mas não se preocupe, o canal está ativo Estou respondendo todos vocês Quando vocês colocam comentários e essas coisas e tal Nossa, parece que bugar aqui essa desgraça Aí, aí, não bugou, não bugou, voltou Certo, gente Bom, eu vou... Eu não quero ser o primeiro Não quero ser o primeiro Eita, breula, olha só Eu vim muito ruim, mano Nossa Assim fica difícil, né papai Mas vamos lá, galera Vamos lá, que a gente precisa... Precisa se sair bem Nossa, olha o que o cara vem, mano Nossa, o cara vem preparado, hein Nossa, o Magnazone X Não tinha visto aí do Magnazone O cara vem com tudo E vem me humilhando, hein Ele tá me humilhando Mas vamos lá, vamos lá Que o Léo tá querendo de verdade Caraca, não vem Pokémon pra mim, velho O que é que eu faço? Você tem energia? Ah, aleluia Ah, covardia, amor É, gente Não veio uma boa mão pra mim Não veio Ele já vai poder atacar E vai tirar 30 de dano E já... Ah, não, velho Ah, não, papai É o jeito eu tenho que usar essa carta logo de início Pra não... Pra não sofrer Caraca, velho Que merda Veio tal Acho que foi a pior mão que já veio na minha vida A mão do cara que veio Mas tudo bem Tudo bem, galerinha Ah, já era Perdi Bom, a primeira rodada já foi, gente Que merda Foi muito rápido, velho Nossa, olha Agora traduziram Não é mais... Mas... Agora é português Aparece derrota Tá, vamos de novo Fazer o que, velho? Vamos lá, hein A galerinha de Minas agora Tá mancando de mim, velho Mas não é assim, não Foi só uma má sorte de início Mas vamos tentar voltar Pro jogo Não acontece Vamos tentar fazer o melhor de três Vamos ver Quer dizer que se eu perder essa Já era, né, velho Mestre, eu acho que isso dá mole Eu dou mole? Uhum Ó, de novo, velho Mesmo a mão Porque assim, quando você começa Tá É, você já coloca uma energia Sim Entendeu? Aí quando você tem um que tem várias energias Que ele precisa pra atacar Às vezes é bom você começar Sim Ah, eu tô melhorando aqui, galera O O áudio Porque tava muito baixo aqui Não tava escutando a muscazinha aqui do Pokémon Tá, mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Os caras tão me dando até lição, velho Tão me ensinando a jogar caraca Mora muita gente aí com você, ô Leo Tem alguém que também é inscrito no meu canal Que mora aí perto de você ou não? Não Ah, divulga aí pra galera, hein Divulga Vamos crescer o canal A próxima meta é 5 mil inscritos, galera E eu quero chegar, velho Eu quero chegar Quero crescer bastante Eu falo com os meus primos Salve todo mundo do seu canal, mestre Valeu, mano Muito obrigado aí E vamos que vamos, galerinha Vamos lá dar o primeiro ataque Toma Que Pokémon é esse que ele tá? Ó só, velho Que Pokémon legal, mano Ah, eu gostei Virizion Ele já vai dar um ataque Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ó só, velho O cara tá mó forte, mano Manado Pra mim também tá difícil Tá fácil aqui, não Ah, velho Mas você já tá com o Pokémon todo pronto Eu tô com o Farfetch'd, mano Ah, vai pinta de dano de começo Ah, coisa boa Ah, e ele é cento e... Ai, meu Deus, meu Deus Vem, vem sorte, sorte, sorte Vem carta Eu quero monstro Olha o monstro que vem Isso não é monstro, velho Nossa, o que é que eu faço? Espera, calma Calma Concentração Presta atenção agora É da jogada que não tem Infelizmente não tem jogada Que lixo Não deu certo Mas... Vamos continuar no talho Boa Ele tem 10 de dano 10 de dano Eu acho que dá pra destruir ele Da próxima rodada Calma, calma, calma Ah, velho Mentira, mano E ele vai me derrotar, velho Que lixo, mano Que troca Aí, boa, boa Tá melhorando as coisas aqui Não tá, não Tá, não Ah, obrigado por me falar, hein Você é um cara muito decente Mas o que é que eu faço, velho Espera aí, gente Vamos escolher as cartas certas Tá, vem você Gostar muito de você E vem quem? Vem quem? Vem quem? Ah, vem você Será que eu tô fazendo certo, galera? Não, não vem você, não Vem você Tá Boa Fica você Ah Ah, que lixo, mano Tô Não tô com sorte aqui, não Ó só Da 10 Que merda Mas vamos que vamos, galera Lembrando que daqui a um pouco É porque hoje eu estou gravando no domingo Mas daqui a pouco Hoje no domingo, galera Eu vou estar saindo Eu vou viajar não Mas eu vou rodar Vou pegar minha moto Preparar o Pokémon GO E nós vamos capturar muita coisa hoje, mano Então esse vídeo Se ele não sair hoje Que é isso, velho Se ele não sair hoje Que é domingo Mas ele sai amanhã Na segunda-feira E vai ser Excelent Bom, eu tive que colocar Um Pokémonzinho Gosto muito dele Mas foi o jeito Eu não estou com muita sorte, gente Sério Eu não estou com sorte Eu tô levando uma surra Do caramba Aqui Mais concentração Concentração Meu Deus do céu Cadê a carta Aí, vem você Quem mais? Quem mais? Quem mais? Droga Não tem muita coisa boa aqui, velho O que é que isso faz? Ah, mano Já era Tem você Tá Boa O que é que a gente faz? Vai vir com 60 Acabem você mesmo Tá, vai Vamos lá Terminamos a nossa jogada Eu tô vendo que vai vir coisa Eita O ar de como dele vai ficar forte Ah, não Ah, não Ah, não Que lixo, mano Desculpa Caraca, velho Eu tô levando a maior surra da minha vida Meu Deus do céu Caraca, gente Tô ferrado Tô ferrado Não posso fazer nada aqui Mas vamos lá Nossa, o cara é muito bom, velho Eu sou muito fraco É nessas horas que eu entendo o quanto eu sou fraco Nossa, ele usou a bicicleta Caraca, que surra, velho Eu não destruí nenhum Pokémon dele Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Não, mano Eu tô deixando você preparar o seu curso É pra dar uma pancadinha só pra me ferrar, né Tô entendendo você Já era, velho Já era, mano Tá muito difícil E pior que os caras assistem meus vídeos, mano Aí os caras sabem toda a minha fraqueza, velho Tá entendendo? Os caras me assistem jogar direto Eu vou fazer o quê? Oi Melhor canal do Brasil É, né Não vem consolar, não, mano Você tá me dando uma surra e pronto Vai, vai, vai Ah, não Nossa Gente, tira um vídeo de dano Não, tá tranquilo O objetivo é esse Gente, o que é que eu preciso aqui, cara Não sei o que é que eu faço da minha vida Eu quero Pokémon certo Ah, vem você também Não sei se é meu tech que tá ruim Ou é eu que sou muito ruim Eu preciso melhorar alguma coisa aqui nessa bosta Bom, pelo menos é uma pancadinha nele aí Ó, nem a sorte tá do meu lado, mano Nem a sorte me ajuda Ah, já era Já era Já voou Ah, não, velho Caraca, mano Que surra Bom, se ele derrotar aqui o meu ex Já era Calma, 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 calma É você Isso Vamos ter paciência A chave do negócio Paciência Vai pra cá Vem cá Sim, vai, vai Vem sorte Não, mãe Não, mãe Que isso Lixo Caraca Mas por favor, por favor, por favor, dá um positivo Caraca, velho É muito azar pra uma pessoa só, mano Nossa, só, velho Ah, já era pra mim, mano Pra mim Tô ferrado Já tem uns três dias Tô perdendo pra os meus inscritos Tô levando uma surra danada O meu fofo Já voou E eu perdi Ele tá acabando comigo Não aguento mais essa surra Preciso de quê, meu Deus do céu? Não sei o que eu faço Vai, vem cá Vou usar o que tem aqui Ah, meu Deus Ah, como é ruim Oh, finalmente Mano, é tudo elétrico Por que não joga lá fora? Bom, gente Foi um prazer jogar, né Com o Leo O Leo que tá me dando mó surra Me ensinando o que é que se joga Então Então não vale Bom, voou o meu fofo Ah, vai meu grounder mesmo Fazer o quê, né? Ó só quem veio Farfetch, hein Vamos ver se a sorte está do nosso lado O coração das cartas nos azudou Eu vi Hanguei Tá Bom, eu só preciso levar uma pancadinha de 80 aí Pra me ferrar, hein Finalmente eu derrotei um Pokémon do cara, mano Ah, Xayera O cara tá com... Ele tem vantagem sobre mim Bom, o ataque dele, né? Ah, não Que asada bexiga, velho Bom, galera É o seguinte Foi um prazer jogar com o Leo E você que também é meu inscrito Quer participar dos vídeos de Pokémon Trading Card Game Já sabe Vai estar aparecendo aí Logo no início do vídeo Eu coloco todas as minhas redes sociais Entre elas o meu Skype Me adiciona no Skype Diz Mestre Spider Vamos jogar TCG comigo Por favor Mestre Spider Eu quero jogar Então me avisa aí, galera Que com certeza nós vamos trazer você para gravar conosco Leo, cara Muito obrigado Não gostei da sua que você me deu Você está me devendo Vou melhorar, tá, cara? Vou melhorar Você vai ver, viu? Bom, Leo Se despede da galera aí Galera Falou Fui É isso aí, gente Valeu, Leo Muito obrigado Um beijo no coração de Minas E até a próxima, galera E fui Foi um prazer